Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assentam, me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer tentado ou quer andando Sabe todos os meus passos Ainda que há de mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas